Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, continuando a série aqui. E bom gente, como vocês podem ver logo de cara, novamente eu peguei, eu aproveitei que eu tava livre pra andar pela cidade, né? E eu dei uma farmada nos personagens, levei todo mundo pro 43 e o Ichiban agora tem 905 de HP, né? O PV dele. Quando eu tava explorando as dungeons lá em Yokohama com o Kazuma, e até mesmo aqui com o Ichiban, eu fui dar uma olhada nos itens que eu peguei de acessório, né? E eu acabei colocando dois aqui que eu achei muito específicos e interessantes também pro Ichiban. A Pedra-Chave do Deus da Guerra, que aumenta ali os status e aumenta o PV em 20 e o PM em 10. E o Olho do Dragão, que se eu não me engano eu consegui foi lá em Yokohama também. Que aumenta o PV em 40 e o PM em mais 20 e também dá status nas outras coisas também. Então como o Ichiban ele tava com uma vida pequena, né? 800 se comparado a mil e pouco do Adat e do Kazuma, 800 é pouco, né? Então eu acabei colocando nele aqui. Então eu espero que já dê uma ajudinha a mais pra ele tancar um pouco mais, né? E não morrer tão fácil. Eu cheguei no final da boss fight aqui do Havaí, né? Lá do antro-havaiano, né? E aquele robô lá, é até engraçado falar pra vocês, o robô lá, o Onumity, o robô, ele que é meio que o boss final lá do negócio, né? Eu não tava esperando. E o bicho é bem tanque, viu, velho? Ele é nível 44, eu não consegui derrotar. Vou ter que parar depois de dar uma farmada, comprar uns equipamentos melhores pra derrotar ele e ver o que eu ganho no final lá como recompensa, né? E bom, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, deixe o like, compartilhe se possível e vamos nessa. Já me teleportei aqui pra não comer tanto tempo, né? E ir direto ao ponto. Vamos lá. Tentar evitar os combates necessários, né? Obviamente. Fiquem aí, meus amiguinhos. E vamos investigar aqui na parte dos barcos pra saber onde fica a tal ilha, né? Dá pra lecana. Tentar evitar os barcos pra saber onde fica a tal ilha. Vamos lá. E aí É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Por que você conhece seu nome? Ah... Ah... Ah, eu acho que... Eu não sei. Ah... Ah... É isso aí. 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 Cara, é tudo palekana. Todo lugar tem alguém que é seguidor desse maluco, velho. Que sofreu provavelmente lavagem cerebral, mano. Meu Deus, cara. Não dá nem pra... Nossa senhora, viu? Tomem! Isso, pegou nos dois. Meu Deus, é tão da hora esses malucos, velho. Bom, vamos apelar um pouquinho aqui. Vamos lá. Tardust Club. Kazuki Yuya, pronto. Só... Sobrou o vagabundo aí. Vem cá. Pega fogo não é? Nem choque. Vem cá. Vem cá, meu amigão. Vem cá. Vem cá, meu amigão. De copo lá com os aliados, né? No... Revolver Bar. Tá bom? Então, já liberei aqui... É... Mais golpes pros aliados. E eles vão atacar mais, né? Vão ser mais fortes os ataques. Pronto. Tô, é... Empt. Vem cá, vim. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tá. Tchau, cara. Levita- takei. Vem cá. Tchau, cara. Tchau, cara. Ele está nonel por muitos anos de visitar aquela área de Patrocana. Então as pessoas que sejam bem, poderiam protetor da sua vida. Mano que esses pedidos são tão fortes. Você é o Himimão? Ela tem sido escolhido e nas cenas que eles mandaram. Ixe vários pauseos em種類 também. O que é isso? Ah! É? Ei, é o Taka! O que é isso? Eu acho que... Eu acho que ele estava colocando o óbvio. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dá pra evitar, dá pra evitar. Corre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi. 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 Bora lá. Não, 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 eu não andei, cara. Corre. Chega de palecana. Nossa, cara, já estão vindo, eu mal me aproximei, velho. Corre, Chivan. Meu Deus, cara. Corre. Tá, evitei combate. Mas tô passando por uma parte que eu não tinha passado ainda, meu Deus, velho. Deixa eu ver. Corro pra cá, vou ter que ir seguindo até lá na frente, meu Deus, cara. Ei, você! Ei, você, caramba, fica aí. Cara, que situação, meu Deus, velho. Opa, o que é isso aqui? Ah, tá. Putz, não vai ter como evitar combate aqui. Venham. Ah. Tão, cara, tu. Répando. Tão, eu vou, vamos fazer. Tão, eu vou, olha lá. A minha habilidade. Eu vou ter. a nossa dois saíram vivo ainda não tava esperando vou matar aquele ali primeiro então e quebrar a defesa aqui e pronto e aí 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 oi isso aloha nossa vai ter como evitar ali na frente também meu deus massacre a habilidade eu ganhei galera com o ichiban e quando é inimigo mais fraco aparece para apertar antes de começar a luta né aí ele automaticamente para os aliados já derrota né é muito bom eu vou para tempo e aí eu o caramba oi 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 você oi 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 e aí Iya bieni e aí a gente pode aproração de galera né de novo em de novo. borreiração e tem essas raíba alta não E tem aqui também, não vai dar pra evitar. Meu Deus. Eu vou te derrubar! Os caras não desistem, velho. Pega fogo. Toma Nancy e Olivia aí. Pra poupar meu trabalho. Pronto. Eu apelo mesmo. Eu tenho dinheiro. Bora. Bonito seria se eu não tivesse. Meu Deus, acho que não vai dar pra evitar aqui também. Ou vai? Não! Bom, mesmo caso de sempre. Nancy e Olivia, como sempre. Desse jeito vai todo mundo pro nível 44, velho. Tem uma lojinha aqui, aparentemente. Deixa eu ver. Aloha! Aloha! É bom comprar essas coisas pra momentos desesperados. Obrigada. 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 Mal de sair do negócio, o cara já... Watch! Watch! Chega, maluco. Tentar correr, mas acho que não vai dar certo. É, não deu. Bom, vou bater normal aqui. Queima. Tome aqui. Pronto. Deixa eu ver o mapa Tá, seguindo reto pela rua Meu Deus, inimigo todo lado Todo lado tem inimigo Caramba, mano Nossa, se eu não tivesse farmado um pouquinho Eu tava com dificuldade, se eu não tivesse grana Não tivesse nada aqui, cara Gente, lembre-se de farmar, é importante Armar XP, dinheiro Melhorar as armas Tudo isso é importante Em qualquer RPG, não é só nesse, não Por mais que não seja um jogo difícil igual ao 7 Ainda assim é bom se preparar Deixa eu comprar as comidinhas Máximo PM5 Obrigada Vou sair lá fora e que os inimigos já devem estar por lá Não, não estão não, maravilha Já me viram ali, corre Nossa, o tanto de inimigo, meu Deus Tô surpreso com a quantidade de gente, cara Nessa palecana Caramba, velho É o Havaí inteiro, velho Deixa eu ver Tá, por aqui eu não vou poder ir Tem que cortar pra cá Não, peraí, onde é que eu vou ter que cortar? Porque ali reto não dá pra ir Nem pra direita Peraí, vamos pra cá Deixa eu ver se tem algo útil aqui Aloha Tava ajustável, é forte Tem essa aqui que é Nossa, essa aqui é melhor ainda, caramba Dá bastante dano, velho Legal, legal, é bom saber Obrigado Ah, era pra virar na direita ali, velho Olha lá, nem cheguei, já me viu, velho Deixa eu ver Ali reto Oh, meu Deus, viu Vamos lá, então, bora Toma aí Poucas ideias Queima Mas eu não vou poupar Invocação em vocês, velho Pronto Obviamente não dá pra entrar no barzinho agora, né? Lá na frente Meu Deus Ai de mim, se eu não tivesse preparado, velho Ia sofrer muito agora, velho Ah, devia ter tacado normal, mas Ok, agora já foi É costume, gente, é costume Agora vai ser o Yuta, o Kazuki e o Yuya Pronto Bora O que você está com você? Não é uma chave, velho É, não teve como evitar aqui É, não teve como evitar aqui É só o Zelote, cara É só o Zelote, meu Deus E aí Ainda O CONTEMPRO Ola Ah Ola Ola Os O que é isso? 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 Eu estava em um lugar para o Daigo, certo? Sim, eu estava falando da minha roupa, logo depois. Eu acho que é isso. Eu estava levando para o Daigo e levando para o hotel do Daigo. Mas o hotel estava em frente ao lado. Quando eu perguntava o que estava lá, ele estava falando que não era o barracuda. Eu não me lembro de que eu não me lembro Mas eu não me lembro Talvez... Isso é o caminho que a gente vai fazer! Se você pensar que o Brice está fazendo o baracuda, você pode ter que pensar em que isso é um poder. Então eu... Você vai entrar em Daigo? Aqui é o caçú do散ão. Não é assim, agora é o que você está fazendo. Não é um dos irmãos. Auxílio. O que você quer ir para o Pai? E ir para o Pai? E ir para o Pai? Você vai para o Pai? Não tem que ir para o Pai. Não tem que fazer isso. Hum... O que é um cara que não está legal? O que é um cara que ainda está no tipo de inimigo? Eu vou te dar uma olhada para o outro lado. Eu acho que é realmente loucura. Se você quiser, você quer que o inimigo tenha sido te ajudado. Por isso, você... O que é que o Paracana foi eliminado? Você quer que o Paracana foi eliminado? É verdade... Se não tiver nada de estar aqui, eu também vou te dar uma olhada. É claro, eu estava esperando o que você está esperando! Esse aqui é um aliado forte, viu? Desde o Yakuza 7, ele é main no meu time, né? Aqui não vai ser diferente. Vamos ver como é que ele tá aqui. Saco de lixo ambulante foi foda. A cidade mais amigável de Tóquio. Vamos colocar rapidinho aqui. Ah, é isso aí. Ai, ai, só falar aqui com o cara fantasiado, né? É, eu já peguei algumas meio que sem querer, né? Ah, mas não tá dando nada de bom aqui. Ok. Olha, o Tomizawa, ele é o que menos dá dano aqui, gente. Então eu acho que eu vou tirar ele e colocar a Chitose, porque tipo... Como eu vou explicar pra vocês? Eu gosto quando um time inteiro dá dano e... Bom, nesse caso aqui, ela cura bem também. Então eu vou tirar o Tomizawa, né? Sinto muito o Tomizawa. Aí vai ser o... O Zhong, o Adachi, a Chitose e, obviamente, Ichiban. Depois eu paro pra upar o Zhong, velho. Se é que eu vou ter tempo pra isso, né? Vamos ver. Ah, é pra lá que eu tenho que ir pra eles... Poder fazer eles se trocar, né? É, dá pra usar aqui o Viagem Rápida de uma vez. Antes disso, deixa eu só... Ver os equipamentos dele aqui. Ah, ele já tá com uns equipamentos bem fortes pra ele, né? Caramba. O cara é tunado desde o início, velho. Desde o início, mano. Vamos ver aqui. Para matadores. Equipamento exclusivo. Bala usada por um assassino. Ah, isso aqui combina com ele. Dá mais XP. É, vou colocar aqui. Faz sentido até. Vamos ver aqui agora. Anula silêncio. Anula fura. Anula encantamento. Anula medo. Isso aqui anula medo é bom. Vou deixar por enquanto com ele, velho. Tá, vamos lá. Ahn... Aqui. Eu tava até me perguntando quando que ele ia aparecer no jogo, né? Eu vi que ele tava nos trailers também e tudo. Só que, nossa, demorou bastante dessa vez, velho. Ele literalmente veio no penúltimo capítulo do jogo, velho. Ah, o cara aí do Sujimon aí. O velho. Ahn... Tá, peraí. Tem que descer aqui, né? Opa. Opa. Aloha. Aloha. Pra aqui. Gastei bastante grana ali naquela raid de inimigo, mas valeu a pena, velho. Já não gastei um monte de recurso e não me cansei à toa também. E aí meu amigo? O jogo tá carregando, o Play 4 morreu, peraí. Aí, pronto. Oi. Oi. Lá na frente, tá? E aqui? Aloha! Aloha! Quanto mais inimigo tem, menos dano recebe. Ó, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é caro pra caramba, velho. Hum, chique. Deixa eu ver. E o Jong-Han? Eu acho que eu queria aqui. Obrigado. Ora? Aqui. Oh. E aí? Não. O que é isso? O que é isso? E aí? E aí? E aí? Um. O O O É Um O 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 Será que só de eu chegar perto, se eu clicar lá, já inicia as coisas? É que não é um desejo meu, né? Deixa eu ver. Que eu não queria ir direto. Eu queria analisar a situação primeiro. O Havaí aqui, pelo amor de Deus, velho. Tá dando altas emoções no jogo, velho. Inimigo pra todo lado, plot twists. Nossa, foi a primeira vez que eles colocaram uma cidade de outro país na franquia e acertaram em cheio, viu? Tô bem hypado, já mal posso esperar o próximo jogo, velho. Quero mais spin-offs do Judgment, outros spin-offs com outras histórias com outros personagens. Um spin-off que eu gostaria muito era um spin-off focado com o Akiyama. O Chum Akiyama, um dos protagonistas antigos da franquia. Seria muito legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Preparado ou tô? Deixa eu só ver aqui como é que tá, ó. Pode voltar ao Distrito 5. Estamos mesmo preparados? Ah, aqui, ó. Observe que continuar levará uma sequência prolongada. Você não poderá voltar à cidade ou salvar o jogo por um tempo. Fechar. Ainda não. Pode faltar... Pode faltar preparar algumas coisas antes de uma hora... Antes da gente ir. Tá, gente, o negócio é o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá bom? Eu vou me preparar um pouco melhor, né? Vou dar uma olhada se tem algum equipamento melhor pro Jong-Han. Talvez eu farme com ele até pelo menos o nível 40. Né? Que ele tá 38. Não der o uso Tomizawa mesmo, né? Enfim, eu vou pensar aqui o que eu vou fazer, tá bom? Eu vou aproveitar o tempo livre que o jogo me dá. Aproveitar pra descansar um pouco da gravação, né? E explorar um pouco a cidade. Ver se eu consigo tirar algo de bom aqui a meu favor. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo que o pau vai comer solto. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau.